Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Débora do SaiDigital. No nosso desafio de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Você, por um acaso, já viu um leão andando pela rua? Não, né? Aqui no Brasil, nós só podemos encontrar leões em zoológicos. Mas, em seu habitat natural, é comum ver os leões andando e interagindo com outros animais. Sabe de onde o leão é? Da África. Olha só! Vamos olhar para a palavra África. E eu vou te desafiar a encontrar uma outra palavra com as letras da palavra África. Por exemplo, eu consigo pensar, olhando para essa palavra, em faca. Olha só! Eu utilizei a letra F, a letra A, a letra C e a letra A. Olha só que legal! E você, que palavra você consegue encontrar utilizando as letras da palavra África? Junto com sua família, descubra uma palavra que você pode escrever utilizando essas letras. Vou contar até 10 para vocês pensarem em uma palavra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E aí, qual foi a palavra que vocês pensaram juntos? Que legal! Parabéns! Eu espero você no próximo desafio. Tchau! Tchau!